Vamos lá pessoal, trazendo o nosso time aí da Libertadores e Sul-Americana Elite Latina. Vamos lá, vamos lá, tem bastante jogos. Bom, pela Sul-Americana nós temos o Atlético Paranaense contra o Deportivo Raios Ualiano. Sinceramente eu não conheci esse time, eu fui pesquisar. É um time venezuelano, está na 12ª colocação. Está lá brigando para não cair, se não me engano são 15 times, então está lá embaixo. Pela Libertadores nós temos aí o Fluminense contra o Colo-Colo. O Fluminense empatou, se eu não me engano, o primeiro jogo. O Colo-Colo também precisa, acho que até ganhou o primeiro jogo, não me recordo. E pela Sul-Americana aí já voltando, temos o Corinthians, empatou com o Racing. Contra um fraco time do Nacional do Paraguai, que perdeu em casa aí do Argentino Júnior. Falando em Argentino Júnior, nós temos o Argentino Júnior contra o Racing do Número. É isso mesmo, o Racing do Número que quase ganhou do Corinthians, na minha opinião. E com certeza o Argentino Júnior tem tudo para ganhar o jogo. Pela Libertadores, novamente, nós temos o Grêmio contra o Ashpato. O Grêmio precisa ganhar. Perdeu dois Strongers e o Ashpato empatou em casa com o Estudiantes. E falando em Estudiantes, temos o Estudiantes jogando contra o The Strongers. É, Estudiantes também precisa ganhar, se o The Stronger ganhar praticamente. Aí eu acho que segura uma vaga, porque vai ter mais dois jogos em casa. A tendência é ganhar esses dois por causa da altitude, aí classifica. Vamos lá, na Sul-Americana nós temos também o Boca Júnior contra o Esportivo Trinidense. Esse time que perde o Fortaleza de 2x0 em casa. Boca favoritaça. E pela Libertadores, para finalizar, nós temos aí o Libertar do Paraguai contra o Deportivo Tachira. É, Deportivo Tachira bem fraquinho aí. Então, na minha opinião, o Libertar tem tudo para ganhar esse jogo. Então é isso, galera. Vamos falando de saldo de gols, vocês querem, né? Com certeza, ó. Atlético Paranaense. Argentinos Júnior. O Boca, o Boca Júnior. Eu acho que só, hein? Assim, eu estou falando que é mais seguro do que apostar em Fluminense, Colo-Colo. Ah, e o Corinthians contra o Nacional. Então nós temos aí o 1, 2, 3, 4. 4 saldo de gols aí, galera. Pô, não é possível. Que Boca, Argentinos Júnior, Corinthians. Apesar que o Corinthians não está bem, mas ele contra o Nacional do Paraguai não dá, né? E o Atlético Paranaense contra esse time venezuelano, o Zuliano. Então, meu, vamos apostar num desses times aí. Eu vou até tirar o Corinthians fora dessa, porque eu não confio muito não. Mas eu vou, ou é Boca, ou Atlético Paranaense. E acho que é Boca, Atlético Paranaense. Pelo assim, o Argentinos Júnior. Vou focar num desses três. Beleza? Temos aí também os jogos da Liga dos Campeões. Quem não viu, tem abaixo desse vídeo aí todos os jogos. Beleza, galera? Então vamos lá montar nosso time aí da Sul-Americana e Copa Libertadores. Os jogos apenas de terça-feira. Vamos lá, pessoal, de Libertadores Sul-Americana. Temos aí Sul-Americana, Atlético Paranaense, Zuliano. O time que eu citei no começo do vídeo. O venezuelano. Fluminense, colo-colo pela Libertadores. Corinthians e Nacional do Paraguai, não do Uruguai. Na Sul-Americana. Temos também Sul-Americana, o Argentinos Júnior. Contra o Racing do Uruguai, não da Argentina. Temos o Grêmio contra o Achipato aqui pela Libertadores. Libertadores, pela Sul-Americana, novamente, o Boca Juniors contra o Trinidense. Deportivo Trinidense ou Esportivo Trinidense. Time que perdeu do Fortaleza. Pela Libertadores também nós temos o Estudiantes do Grupo do Grêmio contra o The Strongers da Bolívia. E para finalizar, a Libertar contra o Deportivo Tachira. Vamos lá, sal de gols que eu citei até de Paranaense. Deixa eu ver aqui mais. O próprio Corinthians vai. Argentinos Júnior e Boca Juniors. Eu vou focar nesse. Eu até esqueci de citar o Libertar do Paraguai também daria. Vamos ver, então, os laterais que a gente pode colocar. Eu gosto também do Advíncula. Está sempre pontuando bem. 7.80, 6, 2. Lateral aí, bem avançado. Deixa eu ver outro que a gente citou. Os jogadores do Atlético Paranaense. Eu acho que o Atlético vai meter um coco nesse time. Leonardo Godoy. Deixa eu ver o Esquivel. O Esquivel também é o 5. E vamos ver os jogadores que a gente citou também do Argentinos Júnior. O Thiago Santamaria. 6.90, 7.90. Deixa eu ver se tem outros jogadores do Boca. O do Argentinos Júnior também tem o Sebastião Prieto. Só vou colocar esses que a gente citou, né, galera? Dos favoritos. Não vai ficar muito longo o vídeo. Latauro Blanco. Aí, 13.50. Pelo que eu estou vendo, ele está pontuando mesmo quando toma gol, hein? Hum, daria para colocar. O Boca Juno jogando em casa. Onde esse time aí que tomou de 2 o Fortaleza? Eu acho... Puta, agora... Deixa eu ver de novo o Esquivel. Leonardo Godói. Eu acho que eu vou colocar o Atlético Paranaense, hein? Acho que, na minha opinião, é bem mais seguro. Opa, faltou um do Atlético Paranaense. Deixa eu colocar. Cadê? 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 Faltou Leonardo Godói. E na reserva a gente já coloca o Advíncola. Beleza? Acho que foi isso que eu citei. Tá, faltou o Hugo do Corinthians, né? Jogadores do Corinthians. O Corinthians-Canzins não dá para confiar muito, né? Tem o Fagner. Libertar, ó. Tem o Matias Espinosa. Primeiro do Libertar. Deixa eu ver aqui mais. Ivan Ramírez. É, galera. Não vamos inventar muito, não. Vamos de Advíncola. Deixa eu ver se o Daniel Lino... Ah, contra o Grêmio, ele fez 16. A cola da finalização na trave. Um desarme aí já ajuda bastante. Porque nos outros dois jogos ele negativou. Cadê o Advíncola? Bora. Vamos lá. O Advíncola aí, ó. De novamente. Vamos colocar o Advíncola. O problema do Atlético Paranense é a zaga. O Thiago Helena não confirma. Impressionante. Vou até dar uma olhada nele. Thiago Helena. Deixa eu ver contra o Maringá. Porra, contra o Maringá. Ele fez 9,90. Fiquei até com receio de colocar ele. É, mas vamos lá, né? Te colocou na zaga do Atlético Paranense. Deixa eu ver se o Matheus... Puta, menos 2 mesmo. Aí ele tá de tiração, hein? Ó, o Marcos Rorro. Também, ó. Nossa, o Marcos... Só negativado também, Marcos. Pedro Henrique. Ah! É, então é um pouquinho melhor do que o outro, né? Deixa eu ver se o Gilberto Flores aí... Ó, caramba mesmo. Mesmo tomando dois gols do Fortaleza, o cara fez desarmes. Tô. Ó, contra o Colo Colo. É. Vai aqui, né? Contra o Boca. Vai pra cima. Cristião Leman. Aí não. Deixa eu ver os jogadores... Ó, do The Stronger foi bem por causa da média contra o Grego. É mais por isso. Tá essa média boa, hein? Deixa eu ver se tem outros jogadores. Aí tem os jogadores que estão em dúvida por enquanto. E é isso. Bom, vamos colocar Thiago Eleiro. Não vou por esse Gamarra aí. Prefiro o Pedro Henrique. E o reserva a gente coloca... Deixa eu ver o Tobias Palácio. Menos... Dá dois. Menos quatro sessenta. Ó, o Kahneman. A gente coloca o... Deixa eu ver. Faltou. Cristian Leman. Puta, também tá bem ruizinha aqui a zague. Só tem um do Argentino Júnior, se provável. Puta, só tem um, hein, galera? É, só tem um. Só do Rossi. Bom, vamos de... Vamos colocar, vai. Fazer o quê? Esse Matheus aí. Vamos ver o Bento, nosso goleiro. Vamos ver a média do Bento aí. Que fez uma bela defesa aí contra o Maringan. Umas três defesas seguidas, só. Treze ponto oitenta aí no último jogo. Que foram seis defesas no total. O Pernense que ganhou de 4 a 1, né? A gente até colocou a zaga do Atlético-Pranense nesse jogo. Infelizmente tomou o gol. Mas jogou fora. Agora em casa tem tudo pra ganhar. Então vamos de Bento. Colocar já o treinador também. O Kuka. O goleiro reserva. Deixa eu ver o Diego Alcácio, né? O Alcácio é... O Diego Rodrigues. Dez pontos contra o Vélez. Gente, eu juro que é líder do Grupo A, hein? É, vai pensando. Kaique. Bom goleiro também do Grêmio. Antônio Silva. Deixa eu ver o... O Renzo aí do Rácio. Quantos pontos contra o Coenze ele fez? Ó, quatro pontos. Esse goleiro do time pequeno, galera. Deve fazer... Se não for goleado, vai fazer bastante defesa. Ó, o Leandro Bray. No time do Boca Juniors. Na altitude ele fez contra... Quatro defesas na altitude. Contra o Nacional Potosi. Então a gente vai colocar ele. O goleiro do Boca. Vamos ver a Meiuca. Que tem de bom na Meiuca. Pra gente colocar. Aí sim. Aí o buraco é mais embaixo, hein? John Arias. Vamos ver o John Arias por enquanto, né? Aquele John Arias que nós conhecemos. O Cristaldo tá... Tá jogando muito bem. Será a minha primeira opção. Vamos focar em confrontos fáceis. Ó, o Rodrigo Garro também tá aí razoável, né? Daria até pra colocar. Vamos ver. Se não tiver outro. Vila Sante. Leonardo Gil. Esse do Colo Colo. E também costuma aí sempre aprontar. Mas é contra o Fluminense. Ó, o Vidal. Arturo Vidal voltou. Ranieri. Mais média basiquinha. Deixa eu ver o... Carlos Palácio. Do Colo Colo. Lima. André. Zappelli. Zappelli. Daria até pra colocar. Porque é o time mais fraquinho esse time aí do... Que o Atlético pra gente vai jogar. Tem que focar em jogador assim. O Arrascaita. Ursini, hein? Que fez o gol contra o Grêmio. A gente... Deixa eu ver aqui mais. Kevin Zenon. Cara, ó. Dez pontos. Não conheço o futebol dos caras ainda não, galera. Nicolás Ouros. O Arrimedia Basiquinha. Medina. Enzo. Deixa eu ver aqui mais. Carlos Rubens. Tem uma poda de meio campista aqui, ó. Esquiva Fernandes. Vamos lá, né Deixa eu ver Eu vou colocar Os atletas do Paraná Quero colocar um, pelo menos Que é confronto fácil Deixa eu ver o Fernandinho O Fernandinho é mais desânimo Ele tá fazendo Ele tá fazendo o gol direto O Fernandinho A fase dele tá melhor do que o É que ele pontou mais com o gol É que o Zapel é mais avançado, galera Se ele fazer como ele fez aqui, ó Na Sul-Americana Um gol e uma assistência daria Vamos colocar ele por isso E pra finalizar Ah, vou colocar o Ares Vou deixar o Ares de fora Tá meio arriscado, hein E o Rodrigo Garro, meu reserva Vamos ver os atacantes Vamos ver o Germancano Nos últimos jogos Até agora não fez um golzinho, né Colocou, não é bobo, não, viu Ó, o Cavani 10 pontos aí contra o Lourenço Dá pra colocar ele, com certeza Ou ele ou o Meninthiel Um do Boca, o Meninthiel também, ó Tá numa boa sequência E o Roberto aí Será meu primeiro atacante Ó o Mastriani Mastriani ou o Pablo Um desses vai ter que jogar no time Só não vou dobrar Porque também tem um Diego O Diego Costa Também tá fazendo gol Arrodado aí Vale a pena O Romero O Canóbio Deixa eu ver o Canóbio A média Basiquinha Wesley Rock Santa Cruz, hein Molecada de hoje Nem conhece Ele Lembrando que isso aí já é vetera Fazer bastante gol Gustavo Nunes Ó o Tri, velho Quem lembra dele que eu citei Enquanto o Grêmio Eu coloquei Eu falei A altitude tem que aproveitar a fase Maxiliano Romero Tirando esse contra o Argentinos É, meu Homem gol do Do Argentinos Juniors, hein Puta, vai ser difícil Deixar de fora alguém Cristiano Martínez Ó o Carrilho aí Do time do Estúdio Antes Deixa eu ver aqui mais Nossa, velho Agora eu tô na dúvida, hein Tô na dúvida Entre o Diego Costa É que o Mastriani Eu vou colocar O Natália Paranaense E o Wilhelm Alberto Tá fazendo gol direto Eu ia até colocar um do Boca Mas vou deixar de fora, meu Caramba Diego Costa E a Chipato, velho Ou Ou Cadê, cadê ele Um do Argentinos Juniors Maxiliano Romero, meu Caramba E desse jogo contra o Vélez, galera Beleza Eu até dou um desconto Que o Vélez também tá bem No Campeonato Argentino Acho que tava na quinta A colocação Mas, ó Pela Sul-Americana Ele fez dois gols Fora de casa Jogando em casa Contra esse raça Do Uruguai Que é bem ruinzinho Vamos com ele, né Uma pena Mastriani, velho Mastriani tá fazendo gol pra caramba E é um time zoado Esse time aí Do Venezuelano E a gente coloca Coloca o Diego Costa Na reserva Dá um coração Deixar ele de fora Mas é o que tem, galera Então é isso Esse ficou nosso time Da Sul-Americana E Libertadores Mercado fecha 18h59 da tarde Aí, beleza? Tamo junto, pessoal Valeu!